Olá, tudo beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um episódio da série que tem como título essa pergunta Onde está o erro? E o tema do vídeo de hoje é descontos sucessivos, temática financeira aí. A gente tem uma questão do Enem do ano de 2013 que foi adaptada para a gente resolver nessa situação. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50,00 antes da remarcação dos preços. Ele não possui o cartão fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, qual seria a economia em reais que ele obteria ao efetuar a compra? Então o produto custava R$ 50,00, todos os clientes têm direito a 20% de desconto, mas aqueles que possuem o cartão fidelidade têm mais 10% de desconto lá na hora que chega no caixa. Vamos lá? Então esse cliente vai ter só 20% de desconto porque ele não possui o cartão fidelidade da loja. Então ele vai pagar 80% do valor original, correto? Se ele tem um desconto de 20%, ele vai pagar 80% do valor original. Transformando 80% na forma decimal para a gente calcular isso aqui, né? 80% de 50%, é só fazer 0,80 vezes 50 ou 0,8 vezes 50, é a mesma coisa, isso dá 40. Ou seja, até o momento ele pagou R$ 40,00, o que representa uma economia de R$ 10,00. Mas não é isso que a questão está perguntando. A questão está perguntando o seguinte, caso ele possuísse o cartão fidelidade da loja, qual seria a economia? Bom, se ele possuísse o cartão fidelidade, ele teria os 20% de desconto mais 10% de desconto. Então ele teria 30% de desconto, correto? Então ele pagaria, já que ele teria 30% de desconto, ele pagaria 70% do valor original, correto? Então quanto que ele vai pagar? 70% de 50, ou seja, 0,70 vezes 50. Então aí eu transformei a porcentagem em número decimal, 0,7 vezes 50 também. Isso dá R$ 35,00. Ou seja, ele pagaria R$ 35,00, o que representa, em relação a quem não tem o cartão fidelidade, uma economia de R$ 5,00. Mas se a gente pensar em relação ao preço original, né? Se era R$ 50,00 e ele pagou R$ 35,00, ele teve uma economia de R$ 15,00. Mas essa primeira economia de R$ 10,00 aqui, né, que representa os 20%, todo mundo teve. Então a economia adicional é o que interessa aqui. Nesse caso, uma economia de R$ 5,00, se ele tivesse o cartão fidelidade, mas não é o caso. E aí, você identificou onde está o erro? Me conta aí nos comentários, então. Um grande abraço para você, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho